Música Pelos lados do Beira Rio, o Internacional está focado nas semifinais do Campeonato Gaúcho. Além de ter que encarar o São José, o time de Argel terá um outro adversário pela frente. O gramado sintético do estádio Passo da Areia. No próximo sábado, o Internacional vai até o Passo da Areia encarar o São José. Mas digamos que as preocupações coloradas vão um pouco além dos jogadores que estarão em campo vestindo as cores do time da Zona Norte aqui da capital gaúcha. A questão de gramado, isso não influencia. É diferente, é um piso sintético, mas já jogamos lá e já obtivemos a vitória com a Recopa. Da última vez em que esteve no gramado sintético do Zequinha, o Internacional foi tão bem que trouxe até uma taça para o Beira Rio. Mas mesmo assim, o elenco colorado sabe que o piso pode influenciar no resultado final da partida. Então, treinar no palco do jogo é fundamental. É um gramado que nós não estamos habituados a jogar ali, a bola fica um pouco mais lenta. Mas acho que a equipe está bem focada, vamos fazer um treinamento lá essa semana. Esperamos se habituar o mais rápido possível. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.